Brasil Flash V Internacional Personalidade e personalidades aqui em Geneve E com o Emil diretamente do Brasil Músico, arranjista, tudo profissional Maravilhoso Vou perguntar o que você está achando da Suíça De todo esse movimento brasileiro aqui Eu não quero ir embora mais Eu quero ficar aqui, tá ligado? É bom demais Esse frio gostoso E esse clima de brasileiro também É fenomenal A galera que a gente está encontrando aqui É uma galera muito bacana Toda essa mistura de cultura também da galera daqui É muito bacana Tem alguma coisa que você acha que falta Ou que tem demais Dá a sua opinião Você que está vendo de fora Rapaz, o que falta Não sei nem o que dizer Porque na Suíça tudo é muito bacana Tudo é muito legal E os cantores? Bacana Esse povo brasileiro que tem pra cá Até o próprio ritmo que eu conheci aqui também é muito bacana E os que estão aqui? E os que estão aqui? Nossa, o povo daqui é muito legal O pessoal brasileiro daqui Que está aqui, né? Muito bacana O pessoal daqui também Desse ritmo que já é um pouco É uma outra ideia do que é os nossos Somos no Brasil É muito bacana A ideia Que eu já dei uma roubadinha Eu vou levar pra lá E o que que você mais gostou aqui na Suíça? Rapaz Tirando o chocolate O negócio é assim? Sei Cerveja Tudo que é tido Aqui é muito legal Tudo muito bacana Gostei muito da ideia do respeito Do que a gente sabe? Então eu acho que é isso que Que é um pedacinho Que pode ser levado pra lá Pra quem sabe a gente dá uma mudadinha lá também Entre diretamente Da Kitchen Ave Na Brasil Flash V Na banda Vingadora Curtindo também um pouquinho Hoje é dia de férias, né? Hoje é dia de férias Depois de toda essa turnê aí